Eu não consigo ver nada. Vamos dirigir. Ai, cegas. 117, ele tá começando a sair da pista. Isso é loucura! Por quanto tempo você ainda consegue manter o seu negócio aberto? Por alguns meses. Ou acertamos isso, ou então acabou. Precisamos do Marcos como sócio. Todo grande negócio... Vocês têm que trabalhar em equipe. Começa com Marcos Lemones. Eu tenho orgulho de vocês. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. O Sócio. Episódio inédito. Esta noite, às 11h35. No Ristori. Mike e Frank estão de volta na estrada. Eu amo isso, Frank. Porque a única forma de encontrar um tesouro... É sair procurando por ele. Olha só isso, Mike. Aqui é o macaco. Novinho, vou na caixa. Não acredito que serviu. Vamos fechar agora. Caçadores de Relíquias. Esta sexta, às 11h35 da noite. No Ristori. Na nova temporada de A Garagem de Jay Leno. O melhor que você pode fazer com seus brinquedos é compartilhar com seus amigos. Quer apostar a corrida? Adam West? E aí, Anthony, tudo bem, cara? Tudo bem? Dan Aykroyd. Patrick, tudo bem? Jerry, tudo bem, cara? Mas cuidado para não levar uma bronca. Minha esposa vai me matar. A Garagem de Jay Leno. E o Jardim Inédito. Esta segunda, às 7h da noite. No Ristori. Você tem um monte de objetos históricos jogados em casa juntando poeira. Troque a sua bagunça por dinheiro. Você tem um telefone do século passado? Eles compram. Tem uma espada antiga de samurai? Eles também compram. Uma lembrança da última eleição? Não a jogue fora. Eles também vão querer. Os rapazes e o velho compram um monte de coisas divertidas e muito, muito mais. Ligue já. Melhor ainda. Você não tem que ligar porque trato feito vem até você. Todo domingo, às 8h da noite. Oferta válida só no Ristori. Sei como líder de uma revolução que queria mudar o Brasil. Eu fui um ditador. Só um homem responsável por esse crime é Getúlio Vargas. Sempre governei para um povo. Ele está planejando um novo golpe. Eu não vou trair o presidente. Ou se eu trai o presidente, ou se eu trai o seu país. Só o sacrifício da vida pode resgatar o erro de um fracasso. Getúlio. Estreia este sábado, às 9h da noite, no Ristori. Veja. Abriu-as em uma semana. Cortaremos o pescoço dele. Vamos trazer o Ripper para casa. Vamos entrar agora. Para onde estão levando elas? Você é... SIX. Esquadrão Antiterrorismo. Em agosto, no Ristori. Aqui, brincar com fogo faz parte do dia a dia. Ela está confortável. E portar armas letais é só um passapelo. Eu não quero fazer facas. Eu preciso fazer facas. Ficou bem agressivo. Desafio Sob Fogo. Episódio inédito. Esta sexta, às 9h45 da noite, no Ristori. Era Similarly. É Likeala de Atom House. Eu書ia a Avenida. Esqueal manifesta- frameu de aración. Era... Esquadrão Antiterrorismo. Emendio em , emagre em! E aí